E ae galera, beleza? É, vou gravar um videozinho de Dragon Ball aqui Só que hoje eu não vou entrar na Ranked não, velho Vou ver se eu acho uma sala aqui pra jogar com alguém, demorou? Aí depois a gente joga umas duas, três lutas com o cara E bora, beleza? Então vamos lá, já achei uma salinha aqui Vamos dar uma brincada com esse parceiro Meu monitor só não pode ficar desligando, acabou de desligar aqui É que vocês não veem aí né, porque tá gravando direto o videogame Mas acabou de desligar aqui, tomara que não desligue mais O time do cara é meio diferente né Gohan, melhor do jogo, normal Os caras usam bastante Goku Blue não acha muito Vegeta, 90% do Steam A, que não é o melhor assistido do jogo Um boneco muito bom assim Então bora lá Eu só adoro fazer esse combo, velho Eu só acho muito legal esse combo Eu só falo lá pro Vegeta e tal Tentei pular ali, não foi? Se você trocar esse Vegeta aí, perder o Vegeta é complicado Mas o cara fez certinho né Ele fez um, pegou um bait no meu Eu dei um bait no Horace né Que o Vegeta tem golpe invencível Oh mano, eu não consigo barrar pra matar não, não é bom velho Eu não consigo barrar pra matar não, não é bom velho Eu não consigo garar pra matar não, mas eu consigo mais Nossa, esse personagem é tão lindo, né? Não é um personagem legal, velho. Puta que pariu, mano. Nossa, esse é um dos personagens que eu mais gosto no anime. O que eu mais gosto é o Vegeta, né? Na real. Mas o Duhan, ele é um personagem muito marcante, né, velho? Não sei se é a idade de vocês. Mas... Ixi, pá, caiu a conexão. Não sei a idade de vocês, mas pra mim, assim, que era uma criança, quando assistia Dragon Ball, na Band lá, e o... E o Goku morreu, tal, mó emoção, a luta, o Goku morreu, e o Gohan ficou putaço pra caralho. Ficou putaço, tinha virado o Super Saiyan 2 lá, matado a porra toda. Aí o Goku não tinha morrido ainda, né? Morreu porque o Gohan ficou se achando, igual um idiota. Deixa eu ver aqui. Vou jogar com esse esquilo. Vou jogar com esse noé aqui mesmo. Não, pode não jogar com esse aqui. Aquele rei Alex ali, ele é lagado com só o caralho. Então, é um personagem muito marcante, né, velho? Porque tava lá, ninguém conseguia matar o Cell, tal, aí ele ficou putaço e, nossa, mano, é muito foda, velho. E quando o Goku acaba morrendo lá, é mó emocionante também, né, que ele morre, aí o Cell não morre, aí o Gohan tem que matar o Cell, tal, e o Goku aparece junto pra dar o Kamehameha. Não, é muito foda, é muito marcante. É um personagem que eu mais gosto fácil. Tá acabando com a viadagem. Nossa, o que eu tô fazendo? Não, o que eu sei que tá. Isso, tá lagando pra caralho, né? 10, 100 metaporra, 12, 100 metaporra. Meu Deus! Dá até medo de se mexer aqui no meu canal. Aí o cara abusou do lag também, né, bebê? Porra! Já não tem, já é impossível sair de agarrão. Eu lutar dois frames de lag, aí tá tipo, 50 mil frames de lag, maluco, deu agarrão, mano. Maldoso, isso aí funciona uma maldade. O pessoal dessa, assim, não vai crescer. Não, 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 não vai crescer. Esse macete é mó bom, mano. Porque o barrier da 18 é da mesma cor daquela bolinha verde que sai pra agarrar, né? Então, tipo, se você faz isso aqui, o cara não vê que você tá dando agarrão, tá ligado? E aí? Esse macete é mó stylista. Tá ligado? Isso aí. E aí? E aí? E aí? O que é que você tá dando agarrão? O que é oorno? Você tá dando agarrão? O que é? O que é isso aí? E aí? Era muito boa, velho. Não sei se eu ganho 100, mas foi top. Foi top mesmo, de verdade. Eu sei pelo combo que ia matar direto, dava pra fazer outra coisa, mas não dá muito trabalho, eu sei. Ah, não para de agarrar, senhor. Seu Madruga, esse é o seu Madruga. Ahalá! Olha esse especial lindo que o Goku ali atrás, mas são muito fun, são muito fun. Você vê se consigo jogar com outra pessoa, só para sair um pouco desse padrão. Ele também tá lagando pra caramba com esse moleque. Vocês estão ouvindo a música aí? Vê se consigo jogar com aquele moleque ali embaixo. Pelo menos eu acho, né? Talvez o cara aconselha a sala, não sei nem jogar ali. Eu acho que não tá dando pra jogar com esse skill aí. Deu? Bora jogar skillinho. Os personagens dele também é da hora, né? Kid Buu é um personagem muito legal. Gosto pra carai também, acho bem da hora aí. De início... Falar real pra vocês, de início, o meu time não ia ter o Vegeta, tá ligado? Porque eu sei que o Vegeta é modinha, eu não gosto muito de jogar personagem modinha, na real. Mas todo mundo joga. Então, tipo... O meu time inicial ia ser Android 18, Gohan e Kid Buu. Só que quando saiu o jogo, eu achei o Kid Buu muito fora... Tipo, a gente faz os trial testes, os personagens tá, só que eu achei o Kid Buu muito fora do padrão. Ele tem uns golpes diferentes, ele não é igual os outros, assim. Então eu falei, ah mano, vou pegar um personagem mais tranquilo de aprender a jogar. Eu acho que ele ia jogar por Vegeta agora, né? Vai jogar por Vegeta, né? Na hora que ele vai jogar por Vegeta. Mas vamos lá... O que dá pragi? O que dá prazer? Teve a galera que eu não vai jogar. O que dá prazer? Ele é forte pra caralho, dava pra colocar aí pra mim? O que dá prazer? O que dá prazer a gente jogar por Vegeta em um lugar do corpo? Porque o Goron não vai tão forte. Tu sabe? O que? O que? O que? Na real nem a 18 é tão forte, os caras colocando o Natal e o Luce assim, ela nunca tá muito alta, né? É... um monte de gente trocou, mas no começo ele era um personagem que todo mundo jogava, tá ligado? Aí agora um monte de gente tá trocando ela, até o TV assim, que era a melhor de jogo, a gente parada trocou o Neto, parece que ele tá jogando de guardão aqui agora Aproveita se não é todo, mas pra ele, né? Seu cara cê trocou? όão sr o mo E aí Por quê Eu achei que ia dar Sparking Blast, por isso que eu fiz isso aí Tinha que antecipar um pouco, né, pra pegar Ah, mano, eu sabia que ele ia vir no Super Dash, como é que ele sai no bagulho, velho? Ah, velho Ah, velho Uh, velho Uh, uh Errou Vem Uh 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 Não é nunca! Se tiver um open! Não! Eu tenho agora! Eu tenho aqui! Não! Não! Eu vou! Só um ponto de ensinar! Pro liquidar de sete! Então, eu vou jogar mais uma Não sei se perder ou ganhar Pra nós encerrar o vídeo não sair muito bem Vai! 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 Quando eu consigo iniciar o combo Eu iniciei agora Geralmente eu to matando em 2 acertos Porque ela tem dano né Quando ela acerta começa o combo com 2 em Você se mede pra baixo Ela tem dano Ainda mais com dano de 17 Com 2 assist O dano é bem alto né E no backup do cara Quando eu bota o O Do vedito e o 17 Vai ficar muito complicado do cara defender É Nossa senhora O 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 Dá uma variada Às vezes eu vou jogar contra um cara só Às vezes eu vou variando Às vezes eu jogo rank Às vezes eu jogo ring match Casual O que importa é Aparecer o gameplay um pouco Do jogo aí E quem estiver jogando Chama pra jogar pô Com a fim de treinar o jogo Aprender a jogar esse jogo Chama pra treinar aí Que nós aprendemos juntos, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço pra todo mundo Deixa aquele like aí pra dar aquela força E Tamo junto, beleza? Aquele abraço, falou!